Fala pessoal, tudo bem com vocês? 100% aí do outro lado da tela. A oficina francesa é uma oficina especializada nas marcas Peugeot, Citroën e DS. Estamos aqui na cidade de Bahamã, no estado do Rio de Janeiro. Se você quiser trazer o seu Peugeot, Citroën e DS aí na oficina francesa, é só entrar em contato conosco aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai falar com a Ana Paula no WhatsApp, definir já um pré-orçamento, já cair para a agenda ou se for um diagnóstico, ela vai te explicar como funciona a regra de diagnóstico na oficina. Tá bom? Bom, vamos lá. Temos um 308 PHP, o carro impecável, muito bem cuidado, revisado, tudo direitinho, pediu para a gente dar aquele confere geral no veículo, né? Um diagnóstico ali de uma sensação no volante, um trancozinho, uma folga e também fazer troca do fluido da transmissão, colocar um lubigarde bacana aí, fazer arrefecimento do carro, verificar o estado de vela, os filtros e olha, ele já está trocado, mas quer que a gente dê um confere geral no resto do veículo, né? Vamos trocar as quatro, a partida das quatro rodas e os dois distos dianteiros, né? Então vai receber um talentinho bacana aí da oficina, né? E aí vocês vão acompanhar o trampo aí, beleza? Vamos lá? Vamos partir já para o serviço? Então vamos lá. Bom, aqui no 308, os freios estão no osso, tá? Ó, tem um, dois milímetros só de, uns dois, três milímetros aqui de freio só, está bem no osso mesmo, disco já com uma borda considerável aí, ó. Uma boa borda já nesse disco, então provavelmente já foi reutilizado o disco. Então vamos substituir disco e partilha na dianteira e na traseira já o contrário. O disco podemos manter, a borda está muito pouquinha, muito pouca mesmo, então dá para aproveitar esse disco, principalmente porque esse disco é um conjunto de disco, cubo de roda, rolamento e pista de ABS. É uma peça só, né? Interiça com tudo, então é um disco mais caro. Então o que puder preservar ele melhor. E aqui a partilha vai sair, né? A partilha já está aí, ó, no osso do osso mesmo. Só tem a capa, o Batman já saiu. Então vamos lá, vamos trocar as quatro partilhas, a partilha das quatro rodas, discos dianteiros, né? Bom, o que mais nós temos que fazer aqui? O óleo da transmissão já vai descer, daqui a pouco vocês vão ver descer o melado aí. Articulador e terminal de direção, ó, já está bem no osso, tá? O cliente reclamou de um desconforto na direção, uma folga, já identificamos aqui. Então vai ser substituído aí, tá? Já está aprovado no orçamento. Bom, já começou a descer o melado aí da transmissão automática, né? Fluído aí antigo. Vamos terminar de abrir aqui para descer de uma vez toda o parcial. Lembrando que não desce todo o óleo da transmissão, tá? Por isso que é feito em duas etapas aí o processo para limpar. Vamos lá. Pronto. Aí, ó. Olha o estado desse camarada, ó. Olha aí. Que beleza, hein? Vitalício, né? Isso aqui dura 400 mil rodadas, ó. O carro não tem nem 100 registrados em odômetro. Olha a cor do óleo já. Enfim, né? Não há muito que... Uma imagem vale mais que mil palavras, olha aí. Agora, vamos seguindo com o serviço aí. Aliás, deu trabalho para tirar o bujãozinho pequeno aqui, tá? Todo espanado. Mas vamos tentar recuperar ele ali. Vazamento de óleo no retentor. De vez em quando acontece esse vazamento aí. E aqui nós já batemos um produto aqui. Deixar o produto agir, né? Para fazer um enxágue aí. Para tirar todo o óleo que vazou aqui. Sujou o cárter. Sujou tudo aqui embaixo. Sujou até o coxinho ali, ó. Então, óleo na borracha. Vai estourar o coxinho novo que a gente vai colocar. Então, vamos fazer essa limpeza aqui. Fazer essa limpeza. Fazer a substituição desse retentor. Parece que já tentaram trocar. Ele está bem para dentro, ó. Eu acho que já trocaram ele. Mas colocaram ele enjambrado. Você observar? Isso aí é uma situação que pega o mecânico, tá? Você põe o retentor novo e ele não veda. Aqui em cima, está numa profundidade. E aqui está bem mais fundo, ó. Tá? Então, o retentor está enjambrado. Ele está inclinado. Aí não tem como vedar. Então, vamos lavar isso aqui. Colocar o retentor original novo aí. Bom, agora removido o retentor. Tudo limpinho. Agora lavado o sistema todo aqui, ó. Tudo lavadinho. Não tem nenhum óleo mais contaminando nada. Nós vamos remover essa peça aqui também para fazer a troca do coxim. Mas está tudo limpinho agora. Pronto para receber o retentor novo. Bom, aqui removido o semi-eixo completo aqui com o suporte do motor, né? Para poder fazer outro serviço aqui de troca da bucha. Aqui, ó. Sai o semi-eixo todinho. Solta balança, terminal de direção. Solta tudo. E aqui nós temos o nosso semi-eixo aí, ó. Então, aqui nós temos rolamento, né? Rolamento semi-eixo. Está bom ainda. Está tudo sujo. Nós vamos lavar essas peças aqui. Lavar esse suporte aqui também. Está bem sujo. Para o vazamento de óleo. E vamos trocar esse coxim que está totalmente estourado. Dá para pegar aqui, ó. Ó, todo estourado. Vamos lavar ele direitinho. Entrar com a bucha nova reforçada aí do modelo novo. Para ficar bacana. Parar de dar desconforto, trepidação no painel, tranco, etc. E vamos remontar. Olha aí, pessoal. Suporte do motor já substituído a bucha, né? Colocado um refio original aí. A peça mudou, né? Se tornou mais reforçada para estourar com mais dificuldade. Então, foi feita a limpeza também. A peça de alumínio aí está limpinha agora. Sem óleo, sem nada. Bacana, né? Pronto para ser instalado no lugar. E aqui o material já que vai entrar no veículo, né? Arrefecimento. Produto aí para transmissão top, que é o nosso lubigarde. O kit de óleo da transmissão. Detergente de limpeza e arrefecimento. Fluido da direção. Joguinho de pastilha traseiro aí da jurídica top. Que é polir de bomba d'água original. Terminagem de direção. A bucha utilizada no coxim. Vamos colocar uma correia elite aí silenciosa. Um kit Frasley Fremax, né? Para o disco dianteiro. Top, né? Ficar com a frenagem bacana. Vamos entrar com o anti-xio, tudo certinho. Pintar, lubrificar a pinça. Tudo bacana, beleza? Aí, aplicado o produto anti-xio nas pastilhas. Dá para pegar aí o reflexo. Aí, ó. Material Frasley. Pastilha traseira jurídica top, tá? Coisa de boa qualidade aí para ficar top o serviço. E o anti-xio curando aí para não gerar aquele barulho de freio de trem aí. Para amenizar o máximo aí. Bom, aqui no 308. Disque e pastilhas instalados. Tudo certinho, pintado, bacana. Para ficar chique aí. E aqui, traseiro. Mesma coisa, né? Kitzinho. No caso, o disco se manteve. Que ainda está em boas condições de uso. Foi trocado pastilha, lubrificado e entrado com a pintura. E aqui, já com a roda instalada, né? Aí, ó. Dá um... Fica um toque de carro zero, né? Fica bacana aí. E aqui, na dianteira também, já com a roda instalada. Aí, ó. Que bacana que fica, tá? Disco e pastilha, se fez necessário trocar o disco. Vamos dar uma olhada no material que saiu ali, ó. E aqui as pastilhas, né? Já bem no osso aí. Principalmente essa traseira aqui, tem que ficar atento. Se ela gastar mais do que isso aqui, pode danificar a rosca do ABS lá dentro do êmbolo. Do pistão de ABS, tá? Que ele faz muito esforço pra frenar com o resto da pastilha. Então, trocado o kit aí. Jurid e Frazer. Marcas de boa qualidade aí. Bom, agora vamos entrar com o óleo da transmissão automática aí. Depois a gente entra com o aditivo. Bom, reserva de adaptativos em andamento. O carro já começando a aquecer. Pressão de bomba, MAP. Por enquanto, tudo ok. O veículo tá em marcha lenta. O detergente tá aqui pra fazer efeito aí. Fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Reservatório, a gente deu uma limpada. Tava todo azulado, né? De corante. A gente tirou o corante do que foi possível. Agora vamos botar um... Colocamos um detergente de limpeza próprio pra isso. Tem gente que acha que é detergente da cozinha. Não é, pessoal. Detergente de limpeza próprio pra arrefecimento, tá? Na verdade, ele é uma espécie de um pequeno ácido. E aí ele limpa todas as paredes do sistema, radiador e tal. E aí ele vai começar a sair o resto da sujeira, corante, o resto do aditivo. Ele funciona em 15 minutos aqui em marcha lenta. Depois, esfria um pouco, você faz o resto da limpeza. Aí agora vamos entrar aqui com... Limpar vidro. No esguicho do para-brisa, né? Depois completar com a água comum. E vamos seguindo com essa limpeza do arrefecimento. Depois que sair toda a água suja, ainda a gente vai entrar com... Água desmineralizada e aditivo aí. Bom, alguns minutos depois do funcionamento, né? Já deu aproximadamente 15 minutos. E olha aí, ó. Olha aí a cor. A cor da água está no sistema aí já bem escura, né? A água já bem escura, depois de alguns minutos. Então o produto já está fazendo a limpeza. Daqui a pouco a gente vai tirar ele fora e aí fazer a aditivação definitiva. Mas também é bom testar se tem algum vazamento, né? Pode revelar um vazamento essa limpeza. Bom, vamos ver aqui. Sacão de alho por 10 reais. Sai fora. Vamos lá, pessoal. Arrefecimento aí, ó. Já finalizado. Agora vamos entrar com a segunda dose de óleo aí da transmissão AT6, né? A famosa, famosa AT6 TF70. Vamos colocar aí o nosso lubrificante. Continuar aqui no monitoramento. Arrefecimento feito. Então aqui já está 90%. Daqui a pouco vai receber mais aquele talento. Mas apesar de que esse carro está tão impecável que até o motor está limpo, né? E mais um enxague na direção também. Vamos mais uma leva do nosso PIC. Executando o procedimento de nível. Tirando o excesso de óleo aí da transmissão. O óleo já saindo bem mais clarinho, né? Bem vermelhinho mesmo. Bem limpo. Agora vamos entrar com o parafuso aí e finalizar o procedimento de nível. Bom, já executamos aqui o procedimento de nível da transmissão. Lembrando que para tirar esse bujão, a gente quase perdeu ele, tá? Ele quase perdeu o espanou todo. Tivemos que fazer uma batidinha de leve aqui para dar um choque nele para ele soltar. Porque trancaram muito esse bujão. Já mexeram aqui, tá? E essa transmissão está com uma cola. Não sei se eu mostrei isso na parte anterior do vídeo, onde o protetor de carro estava removido. Está com cola no cárter da transmissão, né? Não sei por que motivo aí. Deve ter tido alguma intervenção. Ou alguém tentou trocar o óleo e achou que tirava o cárter para trocar o filtro. E o filtro fica dentro da transmissão. Possivelmente é isso aí. Porque pelos parafusos aqui parece que essa transmissão nunca tirou do carro, não. Deve ter sido uma tentativa de trocar o óleo para alguém que não conhece. Tanto esse bujão como o de cima estava muito apertado. Agora a gente deu o torque certinho aqui. Recuperamos esse bujãozinho e está certinho. Dá para tirar e colocar legal. E aqui do lado de cá, no retentor, vamos ver se dá para ver aqui. Sequinho, 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 sequinho. Trabalhando sequinho, sem vazamento. Olha aí, ó. Está vendo? Embaixo do retentor ali, tudo sequinho, bacana. Então a troca deu tudo certo aí. Beleza? Além de estar correia, polia, tudo novo aí. Bom, agora vamos dar o toque final aí no serviço. Colocando o nosso produto aí na transmissão. 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 Show de bola Bom, depois de todo o serviço feito Na transmissão do 308 Reparação Vamos efetuar o reset adaptativos da transmissão Na verdade informar A substituição do óleo Substituição do óleo Da transmissão automática A transmissão permite zero adaptativo Do indicador de desgaste do óleo E de alta aprendizagem de pressão do óleo Então vamos resetar Reset efetuado aí Procedimento feito Agora sim está prontinho para sair Para a gente dar um rolé Fazer um test drive aí no carro E pedir para a gente vir buscar Vem tudo de avarias Nenhuma, beleza Vamos voltar para o carro E dar um test drive Aí pessoal, 308 HP finalizado Em test drive aqui Mas já aprovado Feito o alinhamento do veículo Tudo bacana Nosso leão vermelho aí está chique Muito bem cuidado o carro Ficou top O carrinho que dá gosto de trabalhar É um carro muito inteiro Muito bem cuidado Até o interior do carro Cheiroso, né Carro muito Muito bem cuidado aí Pelo dono Parabéns Vamos voltar para a oficina Ligar para o Para o cliente pedir para ele vir Buscar o veículo dele Prontinho Alinhado Tudo certinho Agora pronto Pronto para voar O carro aí já finalizado A revisão, né Carro top pessoal Finalizada a revisão Carro top, tá Muito bacana Esse 308 Uma cor muito bonita Bem está polido O carro está muito bem cuidado Poxa, um carrinho desse Bem cuidado assim Top, hein Muito top Dá até gosto De fazer serviço Num carro desses, tá Então está aí Cofre limpinho Bacana Arrefecimento feito Tudo certinho Espero que o cliente goste aí E aqui o visual já Com o freio feito, né Aí que bacana Fica top, né Aí Fica bem limpinho Top Esse 308 Ficou chique, tá Muito bacana Bom Com a nave aqui atrás Eu finalizo o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve Ativa o sininho Na notificação Se quiser trazer o seu peijão Se treinar e desce Na oficina francesa É só entrar em contato Com o nosso WhatsApp Aqui embaixo Na descrição do vídeo E fazer o seu agendamento Beleza E a oficina também Está passando por umas reformas De pintura, né Já pintou aqui a fachada Pintando a entrada Vai entrar letreiro novo Na fachada Administrativo aqui Sofreu uma reforma bacana Depois eu mostro pra vocês A oficina como um todo, né E O mascote Passou aqui Passou aqui por mim Aí Bom, pessoal Me despeço de vocês Um grande abraço Até o próximo Trampo Fiquem com Deus Um grande abraço Tchau